E aí galera, como é que vocês estão? Nós vamos terminar a nossa série de Natal. Vamos fazer lindas velas feitas. Esses são os materiais que nós vamos utilizar. Tinta branca, papel higiênico, rolo de papel toalha ou pode ser também rolo de papel higiênico, um enfeite natalino, a nossa estrela, que é a nossa vela fake. Olha como é bonitinha. Pincel, tinta branca e pistola de cola quente. Vamos começar pintando o rolo de papel toalha ou rolo de papel higiênico. O ideal é que vocês tenham os dois para que vocês façam, tipo assim, uma vela menor e uma vela maior. Agora vamos fazer tipo uma caminha para a gente colocar a nossa vela. Porque se vocês fizerem essa caminha, vocês vão poder tirar a vela, né, para acender e desligar ela. Agora vamos lá. Pronto. Agora vocês vão pegar um durex e prender esse excesso do papel higiênico. Nos rolos de papel higiênico não precisa colocar o papel higiênico aqui dentro, porque ele já encaixa. O outro precisa, porque o outro é maior, então ele não encaixa, ó. Até aqui dá tipo uma pressãozinha, ó. Não precisa colocar, certo? Agora a gente vai fazer o efeito da vela derretendo, né, porque a gente é foda. Agora nós vamos fazer o efeito da vela derretendo. Você vem aqui, ó, e deixa. E vai fazendo um efeito, ondulações, de como se a vela estivesse derretendo mesmo. Estamos chegando ao fim. Agora a gente vai colar todas as velas juntas, para que a gente possa fazer tipo um conjunto, né, de velas e enfeitar. Depois de vocês colarem os três primeiros rolos, né, agora você coloca, digamos, um central e depois os laterais. Agora são os laterais. Vamos colocar agora os enfeites, que eu falei para vocês que eu comprei, para colocar na vela. Aí vocês colocam do jeito que vocês quiserem, ou então se não quiserem colocar, não coloquem. Eu achei bonitinho, interessante, resolvi colocar. E ficou assim, as nossas velas natalinas, os nossos enfeites. Bom, está toda uma proposta bem lúdica, bem interessante. Se vocês quiserem colocar no Natal, da família de vocês, no jantar, na ceia, fiquem à vontade. A ideia foi essa, a proposta. Beijos, até o próximo vídeo. Continuando a nossa parte natalina, vamos fazer uma guirlanda. Aqui nós vamos marcar o rolo de papel higiênico, tá bom? Um centímetro, mais ou menos, cada parte. Nós vamos fazer agora a flor e utilizar seis pétalas. Utilizando a cola quente para fazer a colagem. Depois de colar as pétalas, nós vamos pintar. Esse verde aqui, que eu escolhi, gente, é verde musgo. Agora, a gente vai colar essas flores nas nossas flores. Essas flores aqui, gente, eu comprei na Le Biscuit. Se eu não me engano, estava de cinco reais, não lembro, era alguma coisa assim. E eu resolvi fazer um Natal mais tropical aqui nessa guirlanda. Agora, nós vamos colar todas as partes da guirlanda, para a gente concluir o nosso enfeite natalino. A nossa guirlanda de Natal ficou assim, ó. Agora, a gente precisa colocar só, tipo, um suportezinho, que de fita, pode ser fita de sete mesmo. Para vocês pendurarem onde vocês quiserem. Vamos lá? A gente precisa colocar só, tipo, um suportezinho, que de fita, pode ser fita de sete mesmo. E aí